E aí meus amores, tudo certo com vocês gente linda? E hoje é o vídeo que vocês mais amam e tava pedindo no canal que é faxinando comigo gente Hoje eu vou organizar meu quarto, a sala e a cozinha E eu vou mostrar tudo pra vocês porque vocês amam esse tipo de vídeo E eu vou mostrar pra vocês o estado do meu quarto Vocês vão chorar e vai querer vir aqui e arrumar comigo Que é verdade, mas enfim gente, eu vou gravar tudo pra vocês E quem não é inscrito no canal se inscreva porque estamos crescendo cada dia a mais E clica muito, 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 muito em gostei por favor Porque me ajuda no crescimento e atinge mais pessoas, tá bom? Vem conferir comigo Olha o estado da minha cama Olha o meu quarto gente, tá muito bagunçado Aqui é porque eu tava gravando um vídeo né, tá uma bagunça Olha o chão, olha tudo jogado Nós vamos arrumar tudo junto amigas E olha o estado desse sofá, a Bela tava comendo ovinho Tem caixa de pizza né, na verdade era a batata que eu comi E tá uma bagunça E a gente vamos arrumar tudo, tudo, tudo juntinho Agora eu vou mostrar pra vocês a cozinha E olha o tanto de prato Vamos lavar tudo juntos E é isso Tá bagunça ou não tá? Fala Ó gente, antes de começar Eu amo escutar música E também amo escutar palestra do Anésio Amo também do Bispo Edson Bispo Jadson Lá da Igreja Universal Eu amo de verdade E é assim que eu começo a minha faxina Gente, como amanhã eu trabalho Eu já coloquei minhas duas blusas do trabalho aqui E agora eu vou Deixa eu ver se eu consigo fazer com duas mãos Pronto, coloquei um pouco de sabão Não precisa colocar muito E amaciante Agora de boa Vou pôr pra lavar Pronto Agora tá lavando Vai encher Já era Vamos voltar Pronto 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto